Música Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não? Uma boa madrugada, independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje vamos dar continuidade à nossa maratona de crime de trânsito. Antes de continuar assistindo o vídeo, já compartilhe com um amigo, deixe o seu like e o seu comentário para ajudar o crescimento do canal. Pessoal, hoje estaremos falando do artigo 312 do CTB, a modificação artificiosa do local do acidente. Olha para vocês verem como diz o artigo 312. Pessoal, aqui nós vemos que é modificar o local. Com qual objetivo? Com o objetivo de induzir ao erro, tanto o agente de polícia, o agente policial, o perito ou o juiz. O objetivo da pessoa é isso, o dolo específico é induzir a erro, tanto o agente policial, quanto o perito ou o juiz. Se tem esse objetivo e a pessoa muda em situação de acidente, estado de lugar, de coisa ou pessoa, aquele acidente aconteceu e o autor do acidente vai lá, tenta modificar, tirar a vítima, modificar o carro de local para que a perícia chegar. Não encontrar a forma que foi realmente o acidente para ele não ser responsabilizado pelo acidente. É aquela pessoa que tira a placa da parada obrigatória para não ser identificada como um local que tinha uma sinalização que ele deveria obedecer e não obedeceu. A pessoa que faz essa modificação incorre nesse delito. Então se inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico e tem que ser um acidente com vítima. Se não estiver vítima, não configura esse delito específico, beleza? Mas pode configurar outro delito. E a pena, pessoal, para esse caso é de seis meses a um ano ou um. Esse crime é um crime de menor potencial ofensivo, pessoas de bons antecedentes que não tenha feito a transação penal nos últimos cinco anos. Tem o direito à transação penal, também tem direito ao benefício da suspensão condicional do processo e outros benefícios, incluído pela Lei 9.099. Espero ter colaborado um pouquinho com vocês. Vamos ficando por aqui, mas antes de irmos, deixarmos a nossa mensagem de reflexão. Seja você capaz de assumir os seus erros, pois depois que praticamos, inevitavelmente, a consequência pode vir. Sejamos sábios, mesmo depois de já termos errado. Porque se tentarmos ser esperto, podemos ser muito mais prejudicados. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho